Majestade Soberano É o Senhor, meu Deus Ele está acima de tudo Tudo Ele criou Ele é forte e poderoso E sem o rei dos ex Ele é forte e poderoso E no seu nome há poder E não há enfermidade que Ele não possa curar Não tem tempestade que Ele não possa acalmar E também não existe mortos o a qual Ele não possa ressuscitar Majestade Soberano É o Senhor dos Exércitos Majestade Soberano É o Senhor dos Senhores Majestade Soberano É o Senhor dos Exércitos Majestade Soberano Soberano É o Senhor, meu Deus Ele está acima de tudo Tudo Ele criou Ele é forte e poderoso E sem o rei dos ex Ele é forte e poderoso E no seu nome há poder E não há enfermidade que Ele não possa curar Não tem tempestade que Ele não possa acalmar E também não existe mortos o a qual Ele não possa ressuscitar Amar Majestade Soberano Majestade Soberano É o Senhor dos Exércitos E não há enfermidade que ele não possa curar Não tem tempestade que ele não possa acalmar E também não existe mortos o a qual ele não possa ressuscitar Majestade soberano é o senhor dos exércitos Majestade soberano é o senhor dos senhores Majestade soberano é o senhor rei dos exércitos